O deputado Valdir Cobalchini, do MDB, comemorou na tribuna da Assembleia Legislativa a entrega de quase 6.500 computadores para as escolas da rede pública estadual. 311 unidades educacionais foram beneficiadas com investimento total de mais de 28 milhões de reais. Os novos equipamentos serão instalados nos laboratórios de tecnologia das escolas, onde são desenvolvidas ações complementares às atividades em sala de aula, incentivando práticas tecnológicas e qualificando o aprendizado dos estudantes. De acordo com Cobalchini, a ação da Secretaria de Estado da Educação é um passo importante na equiparação das escolas da rede pública às da rede privada. Com essas providências por parte do Estado, esta ação, dentre outras ações, colocam Santa Catarina, que é um estado de ponta da federação, também em relação à educação, eu acho que eleva o seu patamar em relação à qualidade de ensino. Então, por isso eu fiz este registro da retomada das entregas de computadores, que vai se estender para todas as regiões do Estado, para todas as unidades escolares em Santa Catarina, do ensino fundamental, do primeiro ao novo ano, e que este exemplo também seja seguido pelos prefeitos municipais em relação à rede pública municipal de ensino, e obviamente que o Estado também fará isso em relação ao ensino médio.